Olá, Fabrício Fernanço aqui. Nesse vídeo eu vou dar pra você uma dica. E essa dica que eu aprendi 3 anos atrás, me fez, de lá até aqui, aumentar os meus ganhos 16 vezes. 16 vezes. É óbvio que não foi somente essa dica que eu vou compartilhar aqui com você. Outras coisas também, especialmente a eliminação de crenças limitantes, como não merecimento e tudo mais. Mas sem dúvida, isso que eu vou compartilhar aqui com você foi uma das coisas que mais impactaram nesse resultado. É algo que eu quando comecei a aplicar essa dica foi um pouco desconfortável. Eu vou te explicar aqui porquê, mas é extremamente poderosa. E pra ir direto ao ponto, a dica é ressignificar o valor do dinheiro. Ressignificar o valor do dinheiro. É uma palavra meio complexa, meio longa, mas basicamente quer dizer trocar o significado do valor que o dinheiro tem pra você. Basicamente isso é o seguinte, quanto que é muito pra você? Quanto é muito dinheiro pra você? Vamos pegar num aspecto mensal. Pegar o meu exemplo mesmo, né? Quando eu ouvi essa dica, a pessoa que me perguntou isso, né? Que me falou isso, ela me fez a seguinte pergunta. Fabrício, 10 mil reais por mês pra você, o que isso representa pra você? E quando ele falou, eu falei assim, o quê? Nossa, cara, 10 mil reais, poxa, é uma coisa assim, de outro mundo. 10 mil reais, pô, coisa de outro mundo. E ele falou assim pra mim, pois é. Mas enquanto você achar que 10 mil reais é uma coisa de outro mundo, ela realmente vai ser. Realmente vai ser. Ou seja, você vai ter dificuldade de ter 10 mil reais por mês se você achar que isso é algo de outro mundo. Vamos dizer assim, né? E olha, nossa, é fantástico isso. Então, basicamente, isso de ressignificar o valor do dinheiro é, vamos dizer assim, tratar com normalidade valores altos. Seja um valor que você vai ganhar ou seja, por exemplo, uma roupa que você viu num shopping, né? Por exemplo, ah, eu vi lá uma camisa que custa 500 reais, por exemplo. Nossa, que isso! É um absurdo isso! Eu não pagaria nunca a camisa. Pode ser que você não pague mesmo, que isso não seja importante, mas... Quando você fala isso, quer dizer, olha, 500 reais pra mim, isso aqui é muito. E quando algo é muito, na sua mente, aquilo tá falando, nossa, isso é... Isso tá distante de você. Isso tá distante de você. E olha, muitas vezes a gente acha que é... Ah, eu preciso ganhar, por exemplo, eu preciso primeiro ganhar 10 mil reais pra eu achar que isso é normal, pra aí, vamos dizer assim, aumentar. Mas aí vem aquela questão do ovo à galinha, né? E eu posso te dizer, primeiro, o jeito mais prático, vamos dizer assim, né? Pra... Nesse exemplo aqui de ganhar 10 mil, é se antes de ganhar, esse valor já estiver na sua mente como algo normal. E aí eu não tô falando que é pouco. Você tá entendendo, né? Ah, é pouco. Pode ser que chegue num livro e você fala, não, 10 mil reais por mês é pouco. Mas não fica na questão de pouco ou muito. Trata tudo com normalidade. Sabe? Ah, viu uma coisa ali, sei lá. Ah, um relógio, 20 mil reais. Ouviu ali, poxa, legal esse relógio aqui. E não... Não sentir que... Ah, isso é demais, isso aqui... É... Isso aqui, eu nunca vou ter isso, porque isso é muito. Sabe? É... Você sabe que eu gosto de compartilhar algumas coisas pessoais aqui com você. E eu quero compartilhar uma coisa. É... Eu tenho um amigo, né? Um dos meus melhores amigos hoje mesmo. É possível que você conheça, né? O Misael Michel. Ele tem um canal no YouTube também, se você não conhece. Sugiro que você procure aí pelo nome dele. É... É uma pessoa extraordinária e produz um conteúdo excelente. E... A gente tava conversando esses dias sobre alguns projetos. Tanto projetos pessoais que nós temos, como a gente tem um... Um projeto junto também, né? Pro próximo ano. E... A gente tava... É... Conversando sobre valores, basicamente, né? E aí eu falei com ele, falei... Misael, a gente traçando lá uma estratégia e tal, tal. Eu falei... Olha, Misael, desse jeito aqui, cara. É impossível. É impossível que... É... Eu falando do meu negócio especificamente, né? É impossível que não gere 100 mil reais por mês. No próximo ano. Eu tenho essa meta. Tô compartilhando isso aqui com você. É... É um pouco... Vamos dizer assim... Desconfortável, né? Compartilhar coisas pessoais assim. Mas é pra mostrar na prática isso que eu tô falando aqui com você, tá? Eu tenho essa meta pro próximo ano. É... E eu falei isso com ele com muita normalidade. E eu falo isso aqui pra você com muita normalidade. É... Hoje, por mais que eu não fature isso por mês, né? Os meus negócios não rendam 100 mil reais. Não tenho faturamento de 100 mil. Mas... Eu vejo com tanta clareza isso acontecendo e com muita normalidade, sabe? Antigamente, se eu fosse falar em 100 mil reais, talvez seria um valor que eu não conseguiria imaginar na minha vida. Antigamente. Aí, mais antigamente mesmo. E hoje, assim, eu falo sobre isso com muita normalidade. Por mais que isso não seja a minha realidade ainda. E quando eu falo sobre isso com normalidade, é... É muito, muito mais fácil disso acontecer. E como eu tô falando aqui pra você, é... Pra mim, é muito óbvio que vai acontecer. Por quê? Porque aí dos assuntos que a gente já conversou lá atrás, né? É algo que eu realmente quero. É algo que eu decidi. É algo que na minha mente já tá como algo normal, tá? Então, pega essa dica e olha só. É... Aplique isso, tá? Aplique isso. Ah, Fabrício, mas como? Como que eu vou pensar que... Sei lá, que 10 mil reais é normal? Que 100 é normal? Primeiro... Pare de julgar. Pare de julgar. A primeira dica é isso. Viu uma coisa... Sei lá, ou viu alguém... Sei lá, com... Ah, viu um carro de 500 mil? Não fale... Ah, nossa, esse carro... Ou um milhão, sabe? Não julgue. E aí a segunda coisa... Aí já é uma mudança... Precisa de uma mudança completa mesmo de mentalidade relacionada a finanças. É uma das coisas que a gente conversa aqui, né? Eliminar crenças limitantes e tal... É indispensável. E se você quer realmente... É... Assim... Isso num nível top mesmo... Aí é preciso fazer uma mudança completa, tá? E... É... Se você... Eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas se você tá assistindo no dia que ele foi postado ou na semana que ele foi postado, né? Essa semana a gente tem uma... É... Você tem uma ótima oportunidade pra ter um auxílio nesse sentido, né? Eu tenho um portal de desenvolvimento pessoal, que é o portal Reprograms. Hoje, no dia que eu tô postando esse vídeo, né? O portal tá aberto às inscrições. É... E ele vai ficar aberto apenas até o dia 21 de dezembro. Então, se você estiver assistindo depois disso, é possível que ele não esteja aberto. Tem um link aqui pra você ver se tá aberto ou não, mas é possível que não. É um portal que eu abro ele uma ou duas vezes por ano, né? Porque o objetivo é dar o máximo de atenção possível mesmo às pessoas que... Que fazem parte, né? E lá dentro do portal a gente tem um treinamento específico pra isso, que é o Mente Sam para o Dinheiro, né? Que é exatamente pra ter uma mudança completa da forma que se vê o dinheiro, tá? É... Se você tem essa necessidade, essa dificuldade que eu falei aqui, né? Talvez do pensar pequeno mesmo com relação ao dinheiro, é... Tem um link aqui embaixo, conheça lá, veja se faz sentido pra você. E se as inscrições estiverem abertas agora, faça sua inscrição, faça sua inscrição. Vai ficar aberto apenas até sexta-feira e, assim, lá tem um passo a passo. Um passo a passo mesmo de como que você muda a sua mentalidade por completo relacionado a essas questões aqui financeiras, né? E diversas outras coisas também que a gente vai trabalhar lá dentro do portal, tá? Se fizer sentido pra você, clica no link aqui pra você saber mais. O que você achou desse vídeo? Fez sentido isso que a gente conversou aqui? Deixe um comentário, eu gosto sempre de saber a sua opinião, de ouvir a sua opinião. Se você gostou, dá um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Certo? É isso. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.